Em cima da cama, no quarto gelado, com a porta fechada, ela pede que porre, porre, porra, porre, porra, porre, porra na filha da puta É na buceta que ela gostar, é no cozinho que ela pede que porra, é na buceta que ela gostar É no cozinho que ela pede que porre, porre, porra, porre, porra, porre, porra na filha da puta Eu e ela na cama é coisa de louco Nós só faz besteira, é uma coisa muito fada Tipo o Rui Beijolita É um impacto tão forte quanto nós faz dentro da treta É pão na buceta, é pão na buceta Ela senta por cima da pica que foda gostosa de outro planeta É pão na buceta, é pão na buceta Ela senta por cima da pica que foda gostosa de outro planeta Ela perde a linha com a Glock de roupa Ela perde a linha com a Glock de roupa Eita caralho, ela fica pescando com a tia cararola Ela perde a linha com a Glock de roupa Ela perde a linha com a Glock de roupa Eita caralho, ela fica pescando com a tia cararola O que é que tu quer? Fala pra mim Me revela o seu segredo Tu quer bondagem, meia nobre, beijo campo, por favor não se acanhe Nós na cama é o bicho, tu quer um roleplay ou um sadomasoquismo Tu quer um roleplay ou um sadomasoquismo DJ, 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 DJ 4F, DJ, DJ Gonzaga Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado